Nesse vídeo vou estar te ensinando a como ser o melhor jogador de futebol, a estar fazendo várias tabelas, analisar os mapas, os melhores brawlers, enfim. Então dê seu like e se inscreva no canal porque aqui eu trago vídeos para melhorar a sua habilidade e também te ensino várias dicas e estratégias para você sempre ser melhor do que você é, o melhor jogador de Brawl Stars. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, treine suas tabelas. Cara, muitas vezes, muitas pessoas já não conseguiram fazer gol por causa que não sabiam fazer tabelas. Em vez de tentar chutar na parede para ir para o gol, chutavam reto, só que aí tinha um brawler na frente, né? Ou quem joga de mortes no futebol sabe muito bem que tem que saber jogar tabelado, né? Porque aí tu joga para o lado, bate na parede, aí tu dá um dash, atravessa os brawlers, enfim, né? Então, saiba mudar tabelas. Cara, jogue um amistoso e tente fazer várias tabelas. Fique treinando, eu sei. No começo você vai errar, 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 aí até que você vai começar mais ou menos a acertar. Aí você pode sim jogar contra os bots e aí depois você joga contra players, né? Até você ficar bom nisso. Outra coisa também, fique de olho no meta, né? Não é novidade para ninguém. Fique de olho no meta quais são os melhores brawlers que estão jogando, né? Que estão bons. E, cara, também fique de olho nos mapas. Se o mapa é muito aberto, muito fechado, tem muita moita, use os brawlers certos no mapa certo. Por favor, não me usa brawler de curta distância em mapa aberto ou mapa. Ou brawler de longa distância em um mapa muito fechado. Por favor, não faça isso. Outra coisa também é você jogar com times fechados. É muito melhor você jogar com times fechados porque você vai ter mais chances de ganhar as partidas, né? Até porque você sabe que seu amigo não vai ficar rateando com você, né? Pode até ratear, mas não vai ser que nem um aleatório que vai ser aleatório. Você não sabe o que ele pode fazer. Outra coisa também é você fazer comps, né? Comps vai aumentar mais ainda a sua chance, né? Você já está com um time, já está com uma comp certa. Cara, é muito bom. As chances de você ganhar são tipo de 70%. É muito bom isso. Só que tem um probleminha. Se você não tem time, eu recomendo você usar os brawlers certos naqueles mapas. Aqueles mapas que, cara, se não tiver aquele brawler ali, não tem como ganhar, entendeu? É tipo um brawler, um mapa tipo um mapa bocha. O mapa bocha é muito bom o Brock, né? Porque ele é um mapa aberto. O Brock consegue quebrar as paredes, ainda mais com acessório. Então o Brock é essencial naquele mapa, né? Outros brawlers também, como a Piper também, a Nani, são bons naquele mapa. Então é muito bom você usar eles. É esse tipo de coisa que eu estou falando, né? E bom, a outra coisa é você jogar com brawlers que tenha mais chances de fazer gol. Por exemplo, a Max, o Daryl e o El Primo. A Max, né? Ela está com o Super, você chuta na parede, usa o Super e aí você fica rápido, né? Está aí uma vantagem. O Daryl, você chuta a bola para frente e dá aquela rolada, né? Se tiver gente na frente, você atropela, o que é muito bom. O El Primo tem dois tipos. Ou você chuta a bola lá para cima e uta. Ou então você chuta e uta na parede, que aí a bola atravessa e vai para o gol. O Asheri também, tem muita gente que faz isso, né? Que chuta a bola e aí uta, que é muito bom. Enfim, né? Esses brawlers que são mais fáceis de chegar no gol, de fazer o gol. E uma dica muito óbvia, mas que muita gente não segue, é toque a bola. Sim, eu sei. Mas mesmo assim, tem gente que pega a bola e sai que nem um louco querendo fazer o gol. Cara, então não pegue a bola e sai correndo que nem um louco. Sai para a hora certa de tocar a bola. Ou então não seja aquele Mortis que pega a bola e já quer fazer o gol. Tente diblar, tente matar alguns brawlers para aumentar as vantagens, né? As chances de você fazer gol. E, por exemplo, sei lá. Você está de um lado, seu amigo está do outro e aquele brawler está focando em você. Você toca a bola para o seu amigo e seu amigo faz o gol. Tem gente que não faz isso, né? Por exemplo, aleatórios. Muitos aleatórios não tocam a bola e vão reto, né? E aí morrem e ainda ficam colocando aquela carinha brava, né? Então, saiba trabalhar em equipe. E se você estiver jogando com aleatórios, cara, por mais que seja aleatórios, tente confiar neles. E outra coisa, se você estiver ganhando, faça pressão nos adversários. Mas não fique de bobeira. Cara, se você está ganhando por 1x0, cara, fique mantendo pressão. Joga a bola para um canto e fique só mantendo pressão. Ou então, se você quiser, você pode ir fazer outro gol para acabar mais rápido a partida. Mas se está sendo uma partida difícil e complicada, você meio que pode ir jogando a bola para frente e indo aos poucos para frente, tá? Não vai para cima que nem um louco. Até porque muitos jogadores que vão para cima nas partidas são os primeiros a morrer. Então, não seja esse tipo de jogador. Vai indo com o ritmo da bola. Você chuta um pouquinho para frente, avança um pouquinho, depois vai, depois avança. E aí, de pouquinho em pouquinho, você cerca os inimigos e aí você consegue fazer um gol. Esse é muito bom. Então, esse foi o vídeo. Espero ter explicado mais ou menos as mecânicas que é esse modo que vocês devem seguir para jogarem muito bem. Lembrando, joguem equipe e façam composições porque isso aumenta muito as chances de vocês ganharem. Mas se vocês não tiverem um time ou uma equipe, tentem jogar com brawlers bons e brawlers certos no mapa certo, tá? Analisem o mapa se for muito aberto, se for muito fechado ou se eu tiver muito a moita. Analisem e vejam quais são os melhores mapas. Tem um aplicativo que ajuda nas composições e nos brawlers naqueles mapas. Recomendo você instalar e ver, beleza? Então, esse foi o vídeo. E... Fui! Fui!